Felicidade Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Morei no subúrbio Andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula Sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei a participar Volta o dinheiro pra peca E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel Meu canudo de papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo do pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter que penar Um bocado Um bocado Vai penar Um bocado Vai penar Vai Um bocado Vai penar Um bocado Dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Dinheiro Pra que dinheiro Se ela Não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Aquela mina não quis me dar bola Eu tinha tanta grana pra lhe dar Aquela mina não quis me dar bola Eu tinha tanta grana pra lhe dar Chegou um cara com uma viola E ela logo começou a bolar Mas dinheiro Pra que dinheiro Se ela Não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Foi dinheiro Pra que dinheiro Se ela Não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Eu era um cara Muito solitário Não tinha mina Pra me namorar Eu era um cara Muito solitário Não tinha mina Pra me namorar Depois que eu Comprei uma viola Arranjo negra De qualquer lugar Vai dinheiro Pra que dinheiro Se ela Não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Faz dinheiro Faz dinheiro Pra que dinheiro Se ela Não me dá bola Casa de batuqueiro Só quem fala alta É viola Eu tinha grana Me levaram a grana Fiquei quietinho Fiquei quietinho Nem quis reclamar Eu tinha grana E me levaram a grana Fiquei quietinho Nem quis reclamar Mas se levarem a minha viola Não me segurem Pois eu vou brigar Ai dinheiro Pra que dinheiro Pra que dinheiro É de um colega De um colega de parda Quando eu era milico Chamado Manoel Orilo Xavier Ele se formou em direito Não nos convidou Pra formatura Ficamos meio Aborrecidos com ele Depois ele me perguntou Por que que todo mundo Tava assim Tratando ele de maneira estranha Falei Xavier Pô a gente tinha Todo mundo fartado Lá de ver Vem a sua formatura E você não convidou a gente Acho que foi com vergonha De ser sargento Olha Vou te falar uma coisa Eu não fui na minha formatura Cheguei à conclusão Que aquele curso Não serve Nem pra Botar pontos Pra promoção Aquilo não passa Na verdade De um canudo de papel Ai me deu morte Fez a música